Volto contigo, Nelson. Eu faço a mesma pergunta pra você, meu caro. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Paulo, Alangani, Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Essa questão da reoneração do combustível é polêmica. Por quê? Porque impacta a vida de todo mundo. Não é só quem tem carro, não. Não é só quem abastece. Não é só quem tem condições de ir a um posto de combustível. Combustível impacta na inflação. É claro que gasolina e etanol impactam menos na inflação do que o diesel, que vai continuar desonerado até o final do ano. Mas há impacto, certamente. Mais do que isso, não impacta só na inflação, não. Impacta na economia geral, porque diante da incerteza a respeito dos prejuízos gerados a partir do aumento do combustível, o mercado econômico dá um passo atrás, deixa de investir, deixa de produzir riquezas. Isso é uma obviedade. Mas eu queria voltar num trecho aqui dito pelo Piperno, que é de uma superficialidade muito grande. Quando ele diz que o fato do presidente Bolsonaro ter aplicado a desoneração somente até o fim do ano, e isso indicar uma medida eleitoreira, há um grande equívoco. A gente precisa entender por que a desoneração era só até o final do ano. Porque a desoneração veio a partir de uma alta no combustível brasileiro, em razão do corte de relações diplomáticas da Rússia com a venda de seus combustíveis russos para o restante do mundo. Ou seja, diante da ausência do combustível russo, a necessidade de exploração mais ativa do combustível brasileiro, a mais procura, o aumento do preço. Então o preço do combustível sobe e o que o governo fez foi aplicar a desoneração enquanto havia uma expectativa de que a guerra acabasse, que as sanções, a Rússia também. Todo mundo queria que a guerra, e acreditava que a guerra podia ter acabado muito antes, lá no ano passado. Isso não aconteceu. A previsão era porque a Rússia tinha poder de acabar com a Ucrânia rapidamente, depois com a sanção rapidamente, e isso não aconteceu. Então é uma superficialidade muito grande.